Pra você que pediu, Helena Ferreira, aquele abraço! Música Quero te dizer baixinho Com todo o carinho Com o meu sinto do dia Espero Uma chance doa Nesta noite lua Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora Não quero pensar Só quero tocar O seu corpo Quas mãos Enquanto essa chance chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora Não quero pensar Só quero tocar Eu vou me apossar Do seu coração Nesta hora Não quero pensar Só quero tocar Eu vou me apossar O seu corpo Quas mãos Daniel Lúcio Camila Martins Camila Martins Bora, bora Música Música Música